Por que dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas? Por que dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas? Por que dEle e por Ele, por que dEle e por Ele? Por que dEle e por Ele, por que dEle, Ele é o centro de tudo, de toda adoração. A Ele toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. E para sempre, amém. Oh, a Ele toda glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Oh, com profundas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com profundas, com profundas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. É Ele que sonda, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ilha glória A Ilha glória Brancou-me em mim A Ilha glória Brancou-me em mim A Ilha glória Brancou-me em mim Você pode adorar, hein? Ele merece todo o amor Merece toda a glória Toda a satisfação Toda a gratidão Pertence a Ele Obrigado por tudo Obrigado por esta manhã Obrigado pela sua graça Pela sua misericórdia Tu és maravilhoso, Deus A Ilha glória 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 Meu Deus do céu, nós te amamos, Senhor A Ele toda glória 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 Pra sempre e a fé Aleluia 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 Glória 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 A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre e a fé Aleluia A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória